O grande historiador da física brasileira, em uma das aulas dele, disse que eu fiz parte da equipe que produziu os meios artificiais. Eu não produzi coisa nenhuma, eu detentei, e a equipe era só o Gardner e eu. Para mim ele era um visionário, as suas ideias nos inspiram, vão continuar a nos inspirar, gerações de cientistas brasileiros, mas numa perspectiva humana. O Lattes foi o físico responsável, o cientista responsável por abrir as portas experimentais da física de partículas. A gente pode dizer que a descoberta do pion foi crucial no desenvolvimento da física de partículas na época, e talvez tenha sido uma das descobertas mais seminais, um dos espaços mais seminais na nossa compreensão moderna do próprio núcleo atômico. A CIDADE NO BRASIL O pion está ligado a uma peça de um quebra-cabeça do entendimento do funcionamento das forças nucleares. O pion é uma partícula subatômica que pertence à família do que a gente chama mesons. Esses mesons, por sua vez, são partículas compostas, então eles são formados por um quark e um antiquark. E estes, sim, os quarks são partículas elementares da matéria. E eles ficam ligados pela chamada força nuclear forte. E a gente sabe que ele desempenha um papel muito importante na interação forte, que é a interação responsável por manter os prótons e nêutrons unidos. A descoberta do meson Pi foi um marco na história da física. Então, era uma partícula até então desconhecida. E ela vai fornecer evidências para a compreensão da força nuclear forte. Olha o poder disso, né? Essa força responsável por manter os prótons e nêutrons unidos no núcleo atômico. Então, é um marco para a física de partículas. Foi um primeiro passo para uma melhor compreensão da estrutura nuclear. O meson Pi, ele atende essa dimensão subatômica, sendo uma das peças fundamentais para a compreensão de como é o funcionamento das forças nucleares. Isso numa dimensão infra-núcleo, infra-próton. Na verdade, o meson Pi foi um grande, digamos, abridor de portas para essa dimensão da física de partículas e das partículas de uma maneira geral. O físico brasileiro César Lattes, ele teve um papel muito importante na descoberta do meson Pi. Ele teve um papel importante em aperfeiçoar a técnica de emulsões nucleares, que depois foi o que permitiu, de fato, a detecção do pion. Essas emulsões nucleares, elas são chapas fotográficas especiais, que contêm grãos de prata que tornam elas sensíveis à radiação ionizante. E o Lattes contribuiu no processo de tornar elas particularmente sensíveis a esse tipo de medição. A ideia foi dele, né, vamos impregnar essa emulsão com bórax e testar. O Aquialini, ele era meio que andarilho, gostava de andar pelos Pirineus ali, né, pelas montanhas, e ele levou algumas chapas para o pique de midi, né, para a exposição. Ele deixou ali cerca de um mês e algumas estavam tratadas com bórax, outras não. Quando eles pegaram essas chapas e revelaram, aí ficou claro que as emulsões tratadas com bórax eram mais eficientes no sentido de que a imagem não esvanecia tão rapidamente com o tempo. Lattes sempre falava, então, que ele foi empurrado pela história. E aí ele fala, se é que eu descobri alguma coisa na minha vida, foi o uso do bórax para estabilizar a imagem. Lattes, ele foi para Brinstone apenas graduado, né, como estagiário do laboratório do Powell. E ele tinha duas tarefas, é de verificar a perda da imagem latente nas películas, estudar o neutro nessas películas. Basicamente, quem deu essa tarefa para ele foi o Aquialini, né. Após a Segunda Guerra Mundial, com a ida do César Lattes, a convite do Aquialini para a Universidade de Bristol, que tem ali todo um trabalho de aperfeiçoamento de técnicas, de instrumentos que já existiam no laboratório do César Lattes, que é um físico inglês chefe do laboratório na Universidade de Bristol. Mas o Lattes, então, chega nessa universidade, nesse laboratório, e através, então, do desenvolvimento das pesquisas do César Lattes, é que foi por um acaso, né, na verdade, no finalzinho, ali, segundo semestre de 1946, o Lattes chega em fevereiro de 1946, em Bristol, mas no segundo semestre de 1946, o Aquialini leva as novas emulsões que estavam, então, disponíveis para esse grupo de Bristol utilizar, o Aquialini leva essas emulsões para serem expostas a dar as escolas no Piquimidi, na França. O Lattes, nas inquietudes, na inquietude dele, ele começa a pensar, né, bom, eu tenho que expor essas chapas num ponto alto, mais alto do que o que foi feito lá no Piquimidi. E ele vai para o prédio da Geografia, que era próximo ao laboratório do Powell, e ele viu que Chacautaia é um pico da Cordilheira dos Andes, com mais de 5 metros de altitude, localizado na Bolívia, e a cerca de 30 quilômetros de Lattes. A incidência de raios cósmicos com energias altas para a produção de mesos, isso é imprescindível, ou seja, é necessário uma certa alta energia para a produção dos mesos, e você, naquela época, tinha, então, se fosse utilizar raios cósmicos, que procurar pontos de alta altitude para, então, fazer essa exposição desses detectores, então, utilizados, né, que eram as emulsões nucleares, e a importância de Chacautaia, naquele momento, naquela circunstância, se resume por conta da sua altitude, mas, obviamente, né, existiam outros fatores, como fácil acesso. Para lá foram levadas também algumas câmaras de emulsão que foram usadas para registrar os sinais, né, dos raios cósmicos, e fizeram parte integral da descoberta do Pinho. E lá em cima colocou as placas, eles encontraram, então, na revelação dessas placas, algumas dezenas de traços, né, para a estatística estava ótimo. E aí, então, são as duas descobertas, mas aí ele agrega, né, à descoberta do Borax, a imagem, a Chacautaia, né, que aumentou a estatística e a credibilidade das pesquisas. Depois ele, então, volta, a Chacautaia retorna, retoma essas chapas, retorna ao Brasil. E aí é interessante, porque as primeiras análises que o LATES faz dessas chapas são utilizando microscópios de universidade no Rio de Janeiro, tá? Ele faz uma análise inicial, junto com seus pares, junto com os físicos brasileiros, os dados que essas evoluções possuíam, tá? E só então ele vai para Bristol, retorna para a Inglaterra, levando consigo as chapas que continham os dados, que, obviamente, depois foram exaustivamente analisadas pelo grupo de Bristol. Durante muitas décadas, esse laboratório foi um lugar circular na história da física mundial, na verdade, né? A Chacautaia tem uma profissão mundial. Então, a Chacautaia teve um impacto enorme. E talvez poderia se dizer, sem exagerar muito, que o impacto que a Chacautaia teve para a história da física no continente é sem precedentes. O grande movimento de Bristol foi no grupo de Powell, toda a questão da descoberta nos raios cósmicos, né? Depois, o LATES foi para o grupo de Berkeley e lá colaborou, né? Na questão da produção artificial do Maison B. Com relação a isso, basicamente, a diferença está na abordagem experimental. A partícula é a mesma, nada é diferente, mas é a abordagem experimental que muda, né? Então, quer dizer, no caso dos raios cósmicos, esses Mersons B são produzidos na atmosfera da Terra. O reconhecimento que o LATES recebeu, por causa dessas pesquisas, incluindo a Chacautaia, levaram, então, pela primeira vez, ao reconhecimento internacional da física latino-americana, da física feita na América Latina ou por cientistas latino-americanos, né? E o resultado disso, ao longo do tempo, foi impulsionar o nascimento de diversos grupos e a formação de diversos pesquisadores na área de física em vários países pelo continente, não só no Brasil. A gente tem o estabelecimento de grandes redes colaborativas. É interessante porque o Brasil sempre se fez presente nessas redes. Essa descoberta, claro, elevou o prestígio de LATES no cenário científico internacional, abrindo portas para colaborações. A gente tem que pensar que, pela primeira vez, nos anos 50, um laboratório na América do Sul estava desenvolvendo e estava envolvido em pesquisas e descobertas fundamentais que estavam na fronteira da física mundial. Além disso, essas descobertas estavam sendo conduzidas por um personagem que já era um expoente da física mundial, né? O César Lattes, que, porém, era latino-americano, era brasileiro. Ele tinha esse anseio, né? De fazer com que nós tivéssemos condições de fazer uma física de qualidade. Ele enxergava isso, né? No mesmo nível que os grandes centros internacionais o fazem. O reconhecimento que o Lattes recebeu por causa dessas pesquisas, incluindo o Chacal Taia, levaram, então, pela primeira vez, ao reconhecimento internacional da física latino-americana, da física feita na América Latina ou por cientistas latino-americanos. Ele estava olhando para entes, para fenômenos novos na física nuclear, né? e abrindo as portas para a física de partículas. Acho que a história dele é um exemplo de que a ciência pode ser um instrumento poderoso para o desenvolvimento do nosso país. A CIDADE NO BRASIL